Essa é a banda Alma Livre aqui no Show Livre. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Muito obrigado. Maravilha estar aqui. Que legal, Alves. Rapaz, vocês são a banda de reggae mais bem-vestida que já veio aqui. O Paulinho é ó com cura ali, né? Olha o do Paulinho ali. Já ganhou de longe. Você pôde apresentar toda a turma para a nossa audiência? Começando aqui com o Paulo Vigilato no contrabaixo. Aê. Sabiário na percussão. O Cleberson Luiz, batera. O Chicão, teclados. O Aguinaldo, teclados. E aqui hoje nos acompanhando, dando essa força na voz, a Luana e a Anel. Prazer, hein? Prazer a todos aí. Sonzeira. Cara, o grupo começou em 2006 e já ganhou o prêmio de melhores do reggae. É isso mesmo? Isso, isso. A gente começou em 2006 fazendo... A gente oficializou a banda, na verdade, em 2006. A gente já vinha, eu e esses camaradas aqui, alguns já tocando na noite. Já há um tempo. Há um tempo. Legal. E a gente resolveu fazer um trabalho mais voltado, uma coisa um pouco mais social. E aí começamos a fazer reggae, compor algumas coisas dentro dessa linha. E surgiu a Alma Livre. Em 2006, com a entrada do Cleberson, a gente oficializou, então, a formação da banda. E paramos de tocar na noite com o cover e tal. E começamos a focar um pouco mais no trabalho próprio com a banda Alma Livre. Que legal. E já foram gravar logo em Portugal, já? Isso. A gente começou em 2006. Em 2007, a gente já teve algumas propostas para tocar fora. Tivemos a primeira proposta para tocar na Itália. Acabou não dando certo, porque a gente não estava com a documentação pronta para poder fazer. A gente acabou saindo em 2011, em que a gente foi para Portugal. Fechamos um trabalho com uma produtora lá de Portugal. Até o seu nome da produtora, Ritmos e Temas. Ritmos e Temas. Isso aí. E aí ficamos com eles até, acho que, em 2014, se não me engano. E foi bastante legal. Só não teve um êxito maior, porque a gente chegou na Europa bem na crise do euro, em 2011. Isso atrapalhou bastante. E vocês sempre compuseram em inglês, português? Como é que é essa história? A gente sempre arriscou. Muito isso. Acho que, depois das primeiras propostas para tocar fora, a gente se animou um pouco em fazer alguma coisa e está sempre tentando quebrar essa barreira da língua. E aí a gente começou a fazer, compor em inglês, espanhol. Ali foi indo. Hoje a gente tem um público bastante... Um público grande, podemos dizer, fora do Brasil. Legal, hein? Aliás, você já é excursionário pelo Uruguai? Quantas vezes? Três vezes? Acho que quatro vezes já, né? Caramba. Isso, três vezes. Portugal, Espanha, Argentina. Fazendo aí um trabalho, levando o som da alma livre. Que legal. E agora, lançando o EP, Deixa Brilhar, é isso mesmo? Esse EP é muito importante para a gente. É o primeiro disco que sai por uma gravadora. Até então, a gente vinha trabalhando de forma independente. Sim. E esse CD está saindo agora pela atração. Então, é muito importante para a gente todo esse trabalho. E agora a gente está aí, todo gás aí, trabalhando e fazendo isso acontecer. Que legal. Aliás, tem um EP aqui, qual que é a música de trabalho? Que pareceria com o rap? Com o Lenine. E com o Lenine, primeiro, a gente fez uma versão aí de Paciência. Que é do Lenine também, que está nesse EP. Opa, agora está aqui o EP. Olha que legal. Rapaz, os caras são bem vestidos mesmo, não é, mano? Olha só. Vem aqui uns tal de planta e raiz, mano. Meus caras ventos, maloqueiros, surfistas, mal vestidos. Vocês não, vocês não. E a gente tem uma outra parceria nesse mesmo EP, que é com o Ávaro, o AVR, que é um rapper do Guaio, que é a música O Preço da Paz, que a gente tocou aí já. Ah, sim. Que, aliás, você até fez a parte dele, né? A parte dele é em espanhol. É em espanhol. E como é que pinta a parceria com o Lenine? Com o Lenine, a gente já tocava esse som dele nessa versão reggae e tal. E quando a gente fechou com a gravadora, eles falaram, é que vocês não tentam fazer um contato para ver se não dá para a gente gravar essa música aí. Ótimo. E a gente fez um contato com ele, ele aprovou e tal. A gente mandou uma demo antes para ele, para ele sair. E aí rolou tranquilo, tranquilamente. E com o Ávaro, a gente o conheceu lá no Uruguai, numa das vezes que a gente viajou para lá. Sim. A gente tocando, tem uma banda que é um grande parceiro da banda Uma Livre lá, que é a El Santo Remédio. O Ávaro fazia algumas coisas com eles e tal. E num show, a gente estava juntos e eu pedi para ele. Falei, a gente vai fazer um som aí, você não quer fazer uma rima? Entra lá. Ele foi lá e fez e ficou muito legal. Que bom, cara. É super espontâneo. É. Chamou para gravar, ele veio e gravou. Ficou bem legal. Se eu for para o Uruguai e falar com o seu amigo, eu estou feito lá no Uruguai, né? Não tem problema. Tem que levar dinheiro. Eu vou dar um... Levando dinheiro e falar que... Levando dinheiro dá tudo certo, né? Olha só, tem vários salves para vocês e algumas perguntinhas aqui. Legal. O Piro, da Fema Reggae, fala aqui, queria que você comentasse sobre o projeto Regando Vidas, que leva música e workshop gratuitos para as comunidades de São Paulo. Como é que é esse projeto aí, Alves? O projeto Regando Vidas é um projeto muito importante para a Alma Livre. É um projeto de autoria da Alma Livre e a gente vem apresentando isso já há uns dois anos. No último ano, a gente teve um apoio aí da Secretaria de Cultura aqui de São Paulo para apresentar em alguns polos culturais esse projeto. E o projeto a gente começou por iniciativa da própria banda, apresentando os shows da banda em escolas públicas na periferia. Olha, que legal. E oferecendo também o Piscina de Percussão e Bateria, um workshop e tal. E isso acabou crescendo. Ficou muito legal quando a gente começou a dar um pouco mais de vazão para a ideia. E a gente abraçou essa ideia com muita vontade, porque a Banda Alma Livre sempre, desde o início, foi uma banda muito... Trabalhar sempre, sempre trabalhou muito com ações sociais, com trabalhos sociais. Sempre esteve muito ligada a esse tipo de trabalho. E o projeto Regando Vidas foi tomando corpo, foi tomando a forma. E hoje é um projeto que está totalmente formado. A gente tem apresentado, como eu já disse, aqui em São Paulo. Temos agora algumas propostas para estar fazendo agora no Rio de Janeiro também. E a gente está espalhando essa ideia de regar vidas no sentido de que a vida é realmente como uma planta, que a gente precisa regar isso para que ela cresça e dê bons frutos. E a ideia é justamente essa, levar a ideia de que a gente pode transformar o mundo de uma forma tranquila, que a gente pode transformar o mundo mudando a nós mesmos de início e fazendo com que essa coisa se espalhe de alguma forma, que a gente consiga trazer as pessoas, não mudar a cabeça das pessoas que pensam de forma diferente, mas unir as pessoas que pensam da mesma forma para que isso crie uma força. O projeto Regando Vidas trabalha muito dentro dessa ideia. E é louco que você falou que desde o começo você já pensava em trabalhar com... Sempre, sempre a gente ia. A gente sempre fez muitos shows beneficentes, a gente sempre fez muitos shows para entidades de todos os tipos. Chamava, a gente ia. Mas... Sempre foi essa formação, Alves? Porque vejo que tem uma liga aí muito boa com essa banda. O mais novo, a única alteração que teve desde a formação foi esse camarada aqui que a gente achou aí na esquina, quando a gente estava vindo para cá. E ele chega já assim, já, né? Já dominando o pedaço. Mas o Paulo está com a gente há uns cinco anos. Olha só. Antes do Paulo estava um baixista, um grande amigo nosso que continua com outros projetos também, que é o Gilvan Joaquim, um cara que a gente tem o máximo respeito também. Mas, assim, depois que a banda começou, a única alteração foi esse cara aí mesmo. Olha só. Mandaram bem, né? Deu uma continuidade na sonoridade aí. A gente não achou nada melhor e falou... Mas esse mesmo aí, né? Pelo menos ele desaparece no palco. Mas é um cara que eu tenho o máximo respeito também. Toca pra caramba, chegou e somou muito na banda. Nossa, com certeza. Humberto Martins fala, salve, banda Alma Livre, sonzeira, como sempre, abraço do Vibe Roots. Maravilha. Máximo respeito. Toda banda Alma Livre. Yes. O advogado de Jha fala, Alma Livre é um reggae de primeiríssima qualidade. É um reggae de primeiríssima qualidade. Jha Bless, Alma Livre. Jha Bless. Não tem muita pergunta. Tem mais salves mesmo. Como é que é pra manter essa integridade, manter essa mensagem de paz e tal, num tempo de tanta intolerância, hein, Alves? Eu acho que, inicialmente, eu tive muita sorte de encontrar esses camaradas que estão comigo, que hoje são minha família. Eu, assim, sempre que tenho oportunidade, falo muito disso, da alegria que eu tenho, do prazer que eu tenho de estar junto com eles, de estar viajando. Que se tornou, assim, uma família de verdade, né? Não é só música. A gente não está atrás de holofotes nem nada. Não tem ninguém aqui querendo aparecer mais do que ninguém e tal. Não é só fama, né? Não. A gente tem, antes de qualquer coisa, o ideal que é trabalhar, usar a arte como ferramenta transformadora. Então, a gente, todos nós temos esse pensamento, todos nós temos esse ideal. e a gente não está simplesmente atrás de uma grana, atrás de fama, atrás de nada disso. A gente tem um foco, que é mudar esse mundo, transformar isso de alguma forma. Contribuir, mesmo que seja um pouquinho qualquer, contribuir com essa nossa arte, com o que nós temos, para transformar isso. E, para fazer isso, a gente precisa ter, antes de tudo, eu acho, união. E é o que a gente tenta mostrar não só com palavras, mas com atitude, na força de estar junto, de estar sempre lutando pelas mesmas causas. Opa, que legal. A TV Comunidade fala que é as rastas máximo respeito a um e a todos. Big Up aos irmãos Alves, Naldinho, Chicão, Sabiá, Paulinho, Vigilato e Kleber. Vida Longa, Alma Livre, Alma Livre, não, eu estou falando no espanhol. Alma Livre, André Moro, TV Comunidade, estamos sempre presentes. Mais um respeito, André, grande abraço aí, meu irmão. Legal. A Le Roots só fala sonzeira aqui e a Mara Mendonça fala muito, 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 muito bom. Maravilha. Não tem pergunta, só tem salves mesmo. Isso aí, queria mandar também um salve para o Wilson Souto, que deve estar vendo também a gente, né? Ah, sim, né? Grande abraço. Grande abraço, né? Tem que cumprimentar o chefe, né? Tem que cumprimentar o chefe. Isso aí. E toda a galera aqui também, que está aqui nos prestigiando, o máximo respeito. Maravilha. Legal. Rapaz, considerações finais. Qual o recado que você tem para a nossa audiência? Onde compra o disco, onde vê o filme, o livro? Para encontrar todos os alma livre em qualquer das plataformas, é só alma livre.com aí no Facebook, né? Alma livre oficial, na verdade, no Face. Ou www.bandalmalivre.com, que é o site oficial. Pode encontrar lá todos os... o que a gente está fazendo, a agenda, tudo, né? E eu queria também falar sobre o lançamento agora do videoclipe dessa música, O Preço da Paz, né? Que está marcado agora para o dia 6 de novembro. Legal. Então, todo mundo está convidado aí para esperar e aguardar com a gente o lançamento desse videoclipe aí. Oh, eu estou ansioso, quero ver, hein? Vamos lá. Quero ver a roupa que o Paulinho vai lá. Meninas, obrigado por vocês terem vindo aí. rapazes, brigados, sonzeira na orelha. E vamos terminar com música, com vocês. Maravilha.